O Patinho Feio Era um lindo dia de primavera e a agitação perto do lago marcava uma ocasião especial. Num cantinho perto de um arbusto, a mamãe pata observava feliz o nascimento de seus filhotinhos. Quatro lindos patinhos saíram primeiro da casca. E por último, surgiu um patinho diferente dos outros. Ele era muito feio. Que coisa! Como isso pode acontecer? O patinho recém-nascido quis se aproximar de seus irmãozinhos, mas eles correram e foram se esconder perto da mamãe. A mamãe pata, porém, abraçou o patinho rejeitado. O tempo passou e quanto mais o patinho crescia, mais ficava diferente dos seus irmãos. Que pato mais esquisito! Nasceu com defeito! Que nada! É feio mesmo! Um patinho feio! Quá, quá! Pobre patinho! Todos zombavam dele. Vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura. Já que ninguém gosta de mim, eu vou embora para bem longe. E o patinho feio foi em direção à floresta. Andou, andou até anoitecer. Com fome e com muito medo, procurou um cantinho para descansar. Eu ainda vou achar um lugar onde consiga fazer muitos amigos. Com esta ideia na cabeça, o patinho feio adormeceu triste, mas com o coração cheio de esperança. Quando acordou, ele seguiu o barulho de água para ver se conseguia comida. Correu e encontrou um lago onde patos selvagens brincavam alegremente. Olá! Oh, não! Sozinho, novamente, o pequeno patinho feio entrou na água para buscar comida. Tinha muitos peixes e por ali mesmo decidiu ficar. Todos os dias, ele via muitos bichinhos passando por perto, mas não tinha coragem de se aproximar. Numa manhã ensolarada, quando o patinho feio acordou, uma família de patos brincava na margem do lago. Interessado nas brincadeiras, ele decidiu se aproximar. Com licença. O que é, hein? Nossa, que tipo esquisito é você! Puxa, mas você é feio! Ei, você pode estar doente! Sai pra lá que eu não quero pegar essa feiura! E lá se foi o patinho feio para o outro lado do lago. Não tinha jeito mesmo. Ninguém queria ficar perto dele. O tempo foi passando e ele foi crescendo. Um dia, apareceram muitos cisnes no lago e foram logo se aproximando do patinho para conversar. Desconfiado, o patinho não acreditou que quisessem ser seus amigos de verdade. Olá! Por que você está conversando comigo? Ora, você já viu o seu reflexo? Você é um dos nossos e quero saber das novidades nesse lago. O patinho olhou-se no espelho d'água e ficou radiante. Finalmente, entendeu por que era tão diferente da sua família de patos. Ele era um cisne. E um lindo cisne. Decidiu, então, juntar-se ao grupo e morar com seus novos amigos. Assim, viveu feliz para sempre.